This'll Baby Bump E Grandão Ônibus, 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 ônibus sim Escolar De traslado Do aeroporto E da cidade Ônibus, 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 ônibus sim De dois andares Elétrico Micro-ônibus E de turismo Ônibus, ônibus Ônibus, ônibus, ônibus sim Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Oba! Aqui vou eu! De um a dez eu vou contar Esconde, esconde, vamos brincar Onde você se escondeu Não encontro onde se me deu Procuro aqui Procuro aqui Eu procuro lá Eu vou procurando em todo lugar Vocês são espertos Pra onde foram Estão aqui Sim, 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 sim Sim, 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 sim Não! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Opa! Aqui vou eu De um a dez eu vou contar De um a dez eu vou contar Procuro lá Eu vou procurando em todo lugar Vocês são espertos Pra onde foram Estão aqui Sim, sim, sim Não! Três, três Eu e vocês Vamos contar De um a três No seu tempo Pra rimar Vamos achar três pra contar Conte três Bem rapidinho Vamos achar o trevo verdinho Ali está Dá pra acreditar Um e dois e sim Três folhas O próximo é o triângulo Com três lados E três ângulos Uns lados curtos Outros longos Se você contar Três vai estar certo Três, três Eu e vocês Vamos contar De um a três No seu tempo Pra rimar Vamos achar três pra contar Você já viu um triciclo? É uma bicicleta de três rodas Duas atrás E uma na frente Juntando todas elas Você é inteligente Não vamos esquecer dos três gatinhos Aqueles que perderam suas luvas Aqueles que perderam suas luvas Aqui estão Conseguem ver? Vamos contar Um, dois, três Três, três Eu e vocês Vamos contar De um a três No seu tempo Pra rimar Vamos achar três pra contar A baleia azul e sua cauda azul Sua cauda azul Sua cauda azul Vejo a baleia Vejo a baleia no mar azul Nadando tão feliz O pássaro azul voa alto no céu 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 O sapinho azul Pula com a baleia azul De árvore em árvore Árvore em árvore Vejo os amigos pulando Um, dois, três Pulando tão felizes Lá na Bahia Crescem melancias Voltar pra casa Não quero não Se eu voltar Se eu voltar Mamãe vai falar Já vi uma formiga Escalando uma planta Lá na Bahia Lá na Bahia Crescem melancias Voltar pra casa Não quero não Se eu voltar Mamãe vai falar Já vi uma bosca vestindo Uma gravata Lá na Bahia Já vi uma bosca vestindo Uma gravata Lá na Bahia Lá na Bahia Lá na Bahia Crescem melancias Crescem melancias Voltar pra casa Não quero não Se eu voltar Mamãe vai falar Já vi um gato Já vi um gato usando Um chapéu Lá na Bahia Vamos todos falar do número 4 É 1 e 2 mais 2 são 4 4 a 4 é o jogo empatado E o pequeno panda tem 4 patas Toque toque na porta número 4 4 lápis para colorir Um retângulo e vários losangos Com 1, 2, 3 e 4 lados 4 pés na mesa 4 rodas num carro Sem essas 4 você não dirige 4 lados de uma barra de chocolate Pois o 4 está por todo lado Agora é sua vez de achar muitos 4 Procure por cima ou por baixo Em todo o lugar você vê mais e mais O fantástico e último número 4 Cocorococó Cadê o sapato vovó? Vovô perdeu seu arco Está cheio de dó Cocorococó O que fazer vovó? Até o vovô achar o arco Ela dança seu sapato Cocorococó Ali o sapato vovó Vovô achou seu arco Canta em Cocorococó Cocorococó Vem dançar vovó Enquanto vovô toca no violino Uma bela nota dó Cocorococó Cadê o sapato vovó? Vovô perdeu seu arco Está cheio de dó Cocorococó O que fazer vovó? Até o vovô achar o arco Ela dança seu sapato Cocorococó Ali o sapato vovó Vovô achou seu arco Canta em Cocorococó Cocorococó Vem dançar vovó Enquanto vovó Enquanto vovô toca no violino Uma bela nota dó A noite a lua vem brincar O sol terminou de trabalhar Agora é tarde muito escuro A lua brilha A lua brilha nesse lado do mundo É a lua, lua, lua É a lua, lua, lua As vezes a lua é crescente As vezes é cheia Ela cresce Ela cresce E diminui Todo mês Frequentemente É a lua, lua, lua É a lua, lua, lua É a lua, lua, lua É a lua Ao mercado, ao mercado Comprar um bolão Hummm Andar e comprar Cheio de emoção Ao mercado, ao mercado Comprar um cachorro Andar e comprar Mais um pouquinho Ao mercado, ao mercado Comprar uma bateria Cheio de alegria Pra casa, pra casa Cheio de alegria Pra casa, pra casa Ao mercado, ao mercado Comprar um bolão Hummm Andar e comprar Cheio de emoção Ao mercado, ao mercado Comprar um cachorro Comprar um cachorro Andar e comprar Mais um pouquinho Ao mercado, ao mercado Comprar uma bateria Pra casa, pra casa Cheio de alegria Tomo, filho do flautista Tomo, filho do flautista Tomo, filho do flautista Tinha um porco bom de corrida Tomo, filho do flautista 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 Atrás dele e assim Vamos viajar no meu carro Vamos colocar os cintos e arrancar Vamos viajar no meu carro Podemos ir a todo lado Tantas coisas vamos ver Por que não vem comigo? Vamos viajar no meu carro Vamos colocar os cintos e arrancar Vamos viajar no meu carro Podemos ir a todo lado Tantas coisas vamos ver Por que não vem comigo? Pelo jardim Foi o meu ursinho Um passo, dois passos Ele foi se esconder Pelo jardim Me até esconder Um passo, dois passos Ela está ali Pelo jardim Chaco se escondeu Um passo, dois passos Ele está ali Pelo jardim Pelo jardim Poles se escondeu Um passo, dois passos Ela está ali As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade As pessoas do ônibus Estão felizes Estão felizes Estão felizes As pessoas do ônibus Estão felizes Pela cidade A minha pergunta O que se passa? O que se passa? O que se passa? A minha pergunta O que se passa? Pela cidade Pela cidade As pessoas juntas Dizem ou não Dizem ou não Dizem ou não As pessoas juntas Dizem ou não Pela cidade Pela cidade O helicóptero O que se passa? As pessoas do ônibus Comemoram 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 As pessoas do ônibus Comemoram Pela cidade As pessoas do ônibus Tão embaixo Embaixo Meu querido panda Busque aqui Procure ali Onde ela está Ela se esconde lá Gansa, gansa, gansa Onde está o panda? Em cima ou embaixo Minha querida Amanda Busque aqui Procure ali Onde ela está? Ela se esconde lá Papai tero, papai tero Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe tero, mamãe tero Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Menem dedo, menem dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? A, B, C D, D, E, F G, H, I J, K, L M, N, O P, Q, R S, T, U V, W, W X, Y, Z X, Y, Z A, B, W, 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 W A, B, C D, E, F G, H, I J, K, L M, N, O P, W, 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 W X, Y, Z V, W, 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 W Tchau, bebezinho O papai foi trabalhar Procurando pois algo tão fofinho Pra esquentar o bebezinho Pra esquentar o bebezinho Tchau, bebezinho O papai foi trabalhar Procurando pois algo tão fofinho Pra esquentar o bebezinho Pra esquentar o bebezinho Seis patinhos que eu conheci Cordinhos magrinhos e branquinhos também Mas tinha um patinho com a pena nas costas Que cantava com os outros Um quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Cantava com os outros Um quá, quá, quá Pelo viá joelhos todos iam Rebola, bola, rebola, bola Pra lá e pra cá Mas tinha um patinho com a pena nas costas Que cantava com os outros Que cantava com os outros Um quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Cantava com os outros Um quá, quá, quá Lá do riacho eles voltaram Rebola, bola, rebola, bola O patinho engraçadinho com a pena nas costas Cantava com os outros Um quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Cantava com os outros Um quá, quá, quá Nove, nove Um número divertido Esse é o meu número favorito Crença em todas as coisas com o nove Vamos cantar então sobre o nove nessa canção O jogo da velha tem nove quadrados Zero e X está marcado O time de principal tem nove jogadores Por jogo nove partidas você acredita Nove, nove Um número divertido Esse é o meu número favorito Crença em todas as coisas com o nove Vamos cantar então sobre o nove nessa canção Nove cogumelos na pizza Opa E nove pedaços para cada amigo Um pedaço para cada um de nós Obrigada pelos nove pedaços de casa Nove, nove Um número divertido Esse é o meu número favorito Pense em todas as coisas com o nove Vamos cantar então sobre o nove nessa canção Para mais grandes canções de Little Baby Bum Pressione o botão subscrever Ou clique no vídeo na tela agora Para mais grandes canções de Little Baby Bum Pense em todas as coisas com o nove